Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou estar aí fazendo o desafio da transparência que a minha amiga Ione abriu, mandou algumas perguntas para eu estar respondendo. Vou deixar a foto do cantinho dela aqui, para vocês estarem lá conhecendo, tá bom pessoal? Vendo aqueles vídeos maravilhosos que ela posta e ela é top demais, garanto isso a vocês pessoal. E agora, sem mais delongas, bora lá para o nosso vídeo? Vamos lá pessoal, para as perguntas. Primeira pergunta, você gostaria de trocar seu nome? Não, eu não gostaria de trocar meu nome. Eu acho meu nome muito bonito, Fernanda, tem apelidos carinhosos, Fernandinha, Fefe, Nandinha, Nanda. Gente, é lindo demais meu nome e eu não sei bem a origem dele, mas eu não trocaria. Segunda pergunta, qual é a primeira coisa que você faz quando chega na frente do espelho? Eu me olho bem assim nos olhos e falo, você é linda, você é perfeita aos olhos do pai. Porque antigamente pessoal, eu ficava muito focada na questão da queda do meu cabelo. O meu foco era só o cabelo. Eu olhava para o espelho e só via, com outro espelhinho, só as falhas do couro cabeludo. Para quem não conhece a minha história, e para quem conhece a minha história, sabe que eu tenho alopecia androgenética, calvície feminina, calvície hereditária, que é um tratamento assim para o resto da vida, que são afinamentos no couro cabeludo, vai fazendo aquela rarifação, até que vai ficando bem ralinha no couro cabeludo. E é assim, é uma situação que mexe demais com a autoestima, tanto do homem quanto da mulher. Terceira pergunta, qual é a cor dos seus olhos? Os meus olhos são castanhos, claro. A quarta pergunta, qual é a cor do seu cabelo? Meu cabelo é castanho, claro também. Você gosta mais dos seus cabelos curtos, médios ou longos? Gosto dos meus cabelos assim, médios, pessoal. A minha vontade era de ter um cabelo maior, mas eu acho que a genética dele é só chegar até aqui, perto do ombro. Você usa maquiagem sim ou não e por quê? Eu uso só o básico, que é o batom, gosto do batomzinho vermelho, o rímel e o lápis creon. Não uso maquiagem porque eu não sei maquiar, passar base, nada, não sei nada disso, pessoal. Nada. Você gosta de roupa jeans? Sim, eu gosto de roupa jeans. Oitava pergunta, você prefere vestido ou saio? Eu prefiro um vestido, que deixa a gente mais elegante, mais assim, bem bonita. A nona pergunta, você prefere salto alto, sandália, tênis ou rasteirinha? Eu prefiro sandália, tênis e rasteirinha. Acho lindo o salto alto, quem sabe andar então deixa aquela elegância, né? Mas eu já tentei, não sei andar de jeito nenhum, salto alto. A décima pergunta, qual o tipo de acessório que você gosta de usar? Gosto de usar brinco, mas no momento eu estou sem eles. Eu gosto de usar brincos. Qual é o horário que você gosta mais de se arrumar? O horário que eu gosto mais de me arrumar é quando eu vou, às vezes, sair para algum lugar ou então ir para o trabalho, né? Claro que a gente vai para o trabalho de qualquer jeito, não. A gente tem que dar aquela se arrumada, né? Se olhar no espelho, dizer bom dia, como você é linda, Deus te fez perfeita aos olhos dele, tá? Tem que dar aquela valorizada, porque se você não fizer isso, quem vai fazer, né? Então, assim, não devemos colocar responsabilidade na mão do outro. Sempre você mesmo tem que, ó, se elevar, tá? Se amar mais. A décima segunda pergunta e a última. Se defina em três palavras. Sou honesta, trabalhadora e sorridente, gente. Ô, meu Deus do céu, gente. Qualquer coisinha eu fico rindo. Não sei se isso é um defeito ou se é uma qualidade de ficar sorrindo. Você já pensou em ficar só assim? Não, não tem jeito, não tem jeito, tem jeito, tem que dar aquele sorriso. Mesmo que as coisas não andam fáceis para a gente, mas temos que manter aquele sorriso, porque Deus dá cada dia, né, oportunidade de sermos melhores que ontem. Então, vamos sorrir, mas de ser trabalhadora, gente, ser trabalhadora, tanto fora quanto dentro de casa, eu me torno, às vezes, até chata demais. Pego no pé do Marquinhos, a questão de organização, gente. Eu sou muito chata na questão também da organização, gente. Nossa, Deus do Marquinhos sofre comigo. É questão de ser honesta, gente. Honestidade é tudo, né? Cabe em qualquer lugar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas respostas que eu dei, tá? Para a Ione Abreu, é o desafio que ela fez para mim, desafio da transparência. Ione, sou muito agradecida por você ter mandado aí as perguntas, ter mandado o desafio para mim. Pessoal, vou deixar mais uma vez a fotinha do cantinho dela, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família, a Ione, melhoras, estou na torcida para você, tá bom? Pessoal, vou deixar na descrição do vídeo cantinhos que eu vou desafiar, hein, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Meus super beijos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada um da sua família. Até os próximos vídeos. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!